É uma palavra que é interessada nas pessoas que estão com a família, que estão com o sentimento ao homem. Ele ficou sem a perna. Ele sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Aí como nasceu. Eu confio, eu confio. Eu vou... Isso aqui é a carta de Gautas agora? Isso. Eu vou ter uma pinta, só para você lembrar aqui. Essa carta é a carta. Hoje eu vou ter uma pinta. Eu vou ter uma pinta. Eu vou ter uma pinta. Essa é a igreja de Gautas. A igreja de Gautas é o meu objetivo de Gautas. É uma igreja fundada com alguém. Falou. Não é qualquer um, não. Ele tem que ir para uma igreja que ele fundou. Muitas igrejas que ele fundou. Que elas estão fundando. Então, o primeiro é... Assim, o primeiro. Aí você vai ver uma história de como. Uma igreja é fundada. Aí a gente se coloca no nosso poder. Como eu posso fundar? Como eu posso me afundar? E ele tornou uma questão carnal. Aí você pensa que é uma questão carnal. Não é uma situação carnal. Mas não é uma situação carnal. Aí você pensa que é um poder. E aí você pensa que é um poder. É um poder. Não sou eu pra ele. E aí você sabe. Se tiver um cardalhólico. Eu posso me afundar. E aí eu vou pôr o que é uma pessoa que é malignizada. É cada hora não está bom. Não sei se se matam, mas nesse caso aqui vai ser uma coisa, tá bom? E como disse, a gente pegou uma igreja que ficou muito bem. A igreja ficou muito bem, a gente ficou muito bem, a gente pode fazer uma igreja, importante, não é? É isso que eu falei aqui, mas tá? Como uma igreja, como um nome de Deus, que é uma igreja exemplar, que é uma igreja, que é uma igreja, que é uma igreja tão boa, não pode afindar. Vai afirmar uma igreja. Não vou falar mal de igreja nenhuma, porque você sabe que eu sou um dia de igreja, que é uma igreja tão importante e não é? Não sou um dia. Não será uma igreja tão boa? Pode ser? Obrigado, Gustavo. 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 E não pode ser adiante de um homem também, quem é ensino de um homem? Um mundo dos conceitos, que não se chama a Bíblia, aí, de repente, a pessoa diz, não, eu senti uma informação. Aí, vocês dizem, sempre tem alguma dificuldade que não concorda. Se a igreja é só Deus, mas eles sabem também, se não são Deus, não vivem essa terra, que um dia, Deus só tocava, o nome de César, desde aquela época, desde aquela época, eles se chamam de domesticismo, que Deus falou assim, uma mensagem seguinte, é, um que é mais imperioso, não é o sangue, não é, se vocês querem se pertencem a mim. Então, depois que não tem a Bíblia, não é, sabe, o que a gente faz? Não é, não é, os mistérios que crescem a quem? A perceção que o ser humano é cheio, não é curioso, não é curioso, não é curioso, vai querer, desculpe, uma coisa que, por exemplo, não são os mortos, que ação tem, na época, de mais resistir, sabe, 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 que isso não existe? Não, exatamente. Ele é uma pessoa que, interativa, você só sabe o seguinte, entendeu? Ele é uma pessoa que interativa, Ele é uma pessoa que tem, e no longo pra lá, tem a nossa divência de cemunhos, não é que não exista, eu não sei se existe um papá, assim, muitas igrejas, muitas igrejas, muitas igrejas, essa coisa é disso, com toda a igreja que não existe, até a vida é disso, mas eu te digo assim, eu sou perigão de partilha, entendeu? Então, esse dar um exemplo, não existe, não existe, não existe, não existe, existe, não existe, não existe, não existe, a vida é da vida, se eu tivesse umaIVA, tem que passar a minha vida, eu queria sentir, o direito dele planejado, não é bem como hold, com a ordem un papás, se a gente faz isso. Era uma coisa que Deus, então, poss � engんな, yapa, karinhan e bila, agora, se eu packed o interesse ser, ele fica perto do K1I, при brilho de coro de Gênesis, está bem, É que vocês entendem demais, vocês sabem que eu sou mamado, então eu falo na região, por exemplo, vocês me perguntaram, onde faz uma pessoa boa? Mas pronto, não é impaga, mas especificamente, então vocês me perguntam de alguma coisa, vamos dizer o país. Represionado. Exo. Não. Sabe como você pode mexer um pouquinho com o computador? O que entra? Quando o Google, que te ensinava tudo... Ele fez o nome de oito anos. Só um dia da revelação, não é assim? Vocês estão no reino da revelação, não é assim? Vamos falar um pouquinho assim. A gente fala na direção de Deus, não é assim. A gente perguntava uma coisa e a gente perguntava para o Google. Não gostava de ver ela. Não, mas não responde. Não é Deus. mas... mas, mas diz assim, que o Google, que consulha as mortes, ele... consulha as mortes, mesmo. É deuteronômio 18 onze. Ah, onde? Deuteronômio 18 onze. Deuteronômio 18 onze. Deuteronômio 18 onze. Dezoito ou onze? De repente só comprando uma visão para vocês, tipo de direção de uma coisa que nem analisa, não engorda não. Seja o que? Como é que você gosta? Se você quiser fazer um monte de suave, tá? Como é que ele tá melhor, né? Seja o que você pode fazer. Ele colocou a pergunta dele de novo. A referência era... Eu queria que vocês fossem queridos, sabe por quê? Eu compartilhei com certa segurança. Quem conhece... A Bíblia só conhece por aqui no Novo Testamento. Eu comento que ele falou, eu comento ultimamente. Não basta só estudar o Novo Testamento, porque a gente só aprende o Novo Testamento. E esse pedido é o que eu aprende, né? E eu ajude o Novo Testamento. Estudando como o novo Testamento, que é mais importante... Esse aqui é que o Novo Testamento é implementado. É o processo crescer. E só entendimento depois, quando fica por esse tempo. É só efeito. Vocês não querem matar por quê? Vocês vão perder. O Novo Testamento não se pode marcar. Mas, eu também não vou responder, mas eu tenho um pouquinho de conflito. Eu posso falar sobre os que escrevam algumas coisas, se eu não tivesse passado uma situação de risco, eu não entenderia o que eu tinha. Eu nem queria. Eu só sabia que eu queria. Mas, eu não tinha medo, se eu tivesse passado uma experiência de Deus, você não vai conhecer. Eu fiz o amor de Deus, se não conhece o sentido de Deus. Eu fiz o amor de Deus. Eu fiz o amor de Deus. Eu acho que eu vou responder. Eu não sei se o que você lhe está aqui. Eu não sei se o que eu digo. Eu não sei se o que você lhe vai benefitar. Então, a Bíblia fala muito, não é o Espírito que oferece. O Espírito tem que estar com o mundo inteiro só. O Espírito, o Espírito, o coração esqueceu e encheu. A Bíblia tem que ver com isso. Entendeu? Pois é. Ai, não. É desistir o tempo. Como o homem em uma mulher de Jesus, o que vai acontecer? A Bíblia vai ter a Bíblia. Não esqueçam. Portanto, não esqueçam a Bíblia. Não esqueçam que a Bíblia não seja a Bíblia. Não pode desistir a Bíblia. Vocês querem saber de alguma coisa? Ninguém vai acontecer, não. Todos. Ninguém vai discutir uma coisa se tocar bem, Só no momento da paz, acho que o... pode... pode... Eu acho que isso não é bastante. Aí eu coloquei mais sobre um até o quente e o espírito é capaz. Se não seriam, não é? Pode ser uma análise, mas não pode ser uma análise, mas não pode ser uma análise. Se você não tiver que ver se derrubar a análise, isso vai ser um salário. Se você não tiver uma forma de vermelho, você vai fazer? Então, você vai na hora que você tem que mexer. Você retorna e volta ao seu trabalho como certo, mas você conhece a sua presença e você conhece a estratégia de desde a próxima situação. Então, você retorna. Isto é o que você conhece. O que você conhece? A falsa agenda. O que você conhece? O que você conhece? Se você conhece o nome do Lúcia, a falsa forma aqui do Cidadã. Até o final da vida, ela em conta do ciclo de memórico.. O que você conhece? O que você conhece? Por que? Influência. Não é essa, né? É verdade. São esses síntomas errados. Eu falo com essas demonstrações, que são as pessoas pesquisadas. Eu não consigo ficar com o alto. É absurdo. O absurdo é aquilo. É uma coisa de desigualdade. Hoje, sempre, 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 a nossa terra sempre, ele dá uma frase, ele fica na perda, a nossa terra espiritual, o diabo sempre, 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 O que é? 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 Mas depois você vai para a igreja, começa a ensinar, separe daquele caso na vida, separe daquele caso na vida. A vida não amada. A tímica revelação de quando eles vão acontece, é conversa. O que é? 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 Pode acontecer na igreja, pode acontecer na tua vida, mas se eu tiver um filho na vida, eu te falo, eu te falo A gente diz assim, de mais um celular para a gente avisar, porque são milhares de pessoas. São milhares de pessoas. São pessoas que podem ser muito inteligentes. Não é inteligente. Mas o que começou a acontecer é o que? Os jogos começam a imaginar em uma vida no mundo. Por que? Alguém se esmeralda, todo mundo já cai. De repente, os casais caem. Os caras caem. Os caras caem. Vejam a vida. E então... O que acontece? A gente pode derrubar um pouco, mas a gente não é nem tão reciclável do trabalho. Não é tão reciclável. A gente pode derrubar um pouco. A gente pode derrubar um pouco. Numa uma história de se transformar na círculo. Provavelmente, a gente pode derrubar um pouco. A gente pode derrubar um pouco. Um pouco do que a gente pode derrubar. A gente pode derrubar a gente. Então, o número 3, a gente pode derrubar um pouco. Deus aceita, Deus aceita, Deus aceita. 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 Deus aceita. Deus aceita, 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 Deus aceita. Deus aceita. Deus aceita. Deus aceita, Deus aceita. Deus aceita, Deus aceita. Deus aceita, Deus aceita. Deus aceita. Então, vocês vão estar aqui, vocês escolhem o que está acontecendo. Bem, é o que eles chamam assim. Já ouviu falar disso, vocês vão ficar ouviu falar uma outra coisa. Graças a Deus, não é 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 graças a Deus. Ninguém sabe direito a Deus. Não é graças a Deus, não é graças a Deus. Eu falei assim, meu filho, o filho desejava que ele sempre era responsável. O que ele fez uma oportunidade de fazer uma mudança, a mudança, a mudança, ele teve uma mudança. Assim, ele gostava por causa do filho da mesa, mas enfim, eu trouxe. Olha, o que você acha? Eu sabia que a gente estava ouvindo. Eu prefiro um negócio de qualquer maneira que a gente usava. Você acha que é bom? É bom. Faz um pouco. Você não está sem atleta de pernão. E faz um pouco. É uma graça. É tudo de casa. Não é assim. É uma graça do artista. Não falei. É melhor um susto. Da onde veio a palavra. Graças a Deus, eu acho que tinha coroa, entendeu? Mas eu não falei. Se não fiz isso, eu não fiz isso mesmo. Qual é? Não. Não. A gente tem que ver que a gente vai chamar um de outro, depois de um dizer mais, por por outro, é isso. Aqui, olha. É uma coisa que a gente tem que fazer defender. Não tem uma graça, mas tem um destino do caminho. Agora que eu tenho que entender. É o quê que eu quero falar. É a palavra de Deus. O que é graça do artista? Ele falou que foi o artista. Já? É, a normalidade. O que é que está no trabalho da graça de Cristo, na imagem mágica? O que é que está no trabalho da igreja? O que é que está no trabalho da igreja? O que está no trabalho da igreja? A imagem de reação dele, a imagem de guarda-chuva, a chamada de explicação, ele também é chamada de graça, ele é um conceito de graça, não? O que é que está no trabalho da igreja? O que é que está no trabalho da igreja? Quer dizer, então, que eu vejo essa expedição. Isso é isso que é. É um dos conceitos de graça. É um dos conceitos de graça. É um dos conceitos de graça. Outro conceito também é o seguinte, o terceiro conceito de graça. O terceiro conceito de graça, o que é que está no nosso seriam... O que eu tenho que passar no nosso seriam? Coisa, Deus, para nós naoça. Desculpa. Você não tem que passar no meu ser. O que é que você está no nosso seriam? Você não tem que passar no nosso seriam... Eu acho que ele está chegando lá. Se vocês tiverem essas boas obras... essas obras estavam daí. Dê um palmo. 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 Dê um palmo.